Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, o vídeo de hoje tem muita novidade, tem novo personagem, tem novo sorte royale aí com novidades, tem novo servidor aí da Garena e também a chegada da calça de legal gratuito e eu vou comentar também sobre o cubo. Então assiste até o final, tem muita coisa aí nesse vídeo, vocês vão gostar, roda a nova vinheta e bora lá. Então galera, pra começar, no servidor, se eu não me engano do vinheta e não da Indonésia, chegou esse bannerzinho aí que a gente pode estar acessando e fazendo o pré-resista do novo servidor. Aquele servidor que muita gente entrou e jogou a atualização antecipada na última atualização. Então a gente já vai estar podendo fazer as inscrições pro servidor avançado por Advanced Server e aí quem tiver uma conta lá na Indonésia pode acessar no site e fazer o pré-resista pra estar podendo jogar. Como vocês estão vendo, no bannerzinho de divulgação tem uma imagenzinha e eu vou comentar com ela mais pro final do vídeo que tem muita coisa pra falar sobre ela. Então bora lá continuar sobre aí as novidades. Outra coisa que vazou é a questão do Ouro Royale, ele vai estar tendo algumas mudanças, não sei se vai chegar aqui pro Brasil, mas no Vietnã chegou o Hayato no Ouro Royale. A gente sabe que faltam, se eu não me engano, são 16 dias pra ele estar trocando e sim a skin e é quando vai chegar a atualização aí do próximo mês. A atualização de agosto que vai trazer muitas novidades e eu vou trazer um vídeo só falando do que vai chegar aí na atualização. Mas chegou o Hayato aí no Ouro Royale do Vietnã e ele pode estar chegando aqui pro Brasil também. Esse é o print no Vietnã onde o Hayato foi inserido. E eu acho que não é tão difícil chegar aqui pro Brasil porque a gente já teve personagens no Ouro Royale, inclusive a Paloma. Porém a Garena tirou, eu não sei porquê, na última atualização, além de chegar essa skin aí do motociclista, né, no motoqueiro, eles tiraram todos os personagens. Não foi tão ruim porque tinha personagens demais e eles sempre zeravam o luck. Ou seja, quando você pegava ele, você ficava com o luck zerado e era bem difícil de pegar a skin. Mas eu acho que eu podia pelo menos deixar um personagem bom, um personagem de raridade roxa, pra gente estar tendo a oportunidade de tentar ganhar aí. Se fosse o Hayato ia ser bem bom, até porque eu mesmo não tenho o Hayato. Mas comenta aí qual personagem você preferiria que chegasse no Ouro Royale se só pudesse chegar um. E outra coisa que eu quero que vocês comentem se vocês estão gostando ainda da alguma forma que eu tô editando os vídeos. Trouxe aí o Antamineu, o Antamineu não, uma vinheta nova, né, uma intro. E também uma forma diferente de mostrar as novidades durante o vídeo. Comenta aí se você tá gostando, se achou legal, o que é que precisa melhorar a dicção. Esses últimos dias tá muito bom, vocês estão vendo, né. Então comenta aí que é muito importante pra eu saber e pra eu poder estar melhorando cada vez mais. Agora sobre aquela imagem que eu falei com vocês, né, que tinha lá no negócio do servidor avançado. É uma coisa interessante que muita gente percebeu, vai estar aparecendo na imagem agora. E eu peço que eles aumentam bastante o brilho do celular agora. Se você aumentar bastante o brilho, você consegue ver que a skin da direita não tem nada demais. É só uma skin masculina e eu creio que ela não vai vir ao jogo. Mas a skin da esquerda, ela é bem mais detalhada e ela tem como se fosse algumas coisas robóticas. Então tudo indica que sim, este vai ser o personagem da atualização de agosto. Que ele vai ter as características robóticas, né. A história dele vai ter aí alguma coisa a ver com robô. E que vai ser um personagem feminino. Até porque o último foi um personagem masculino. Tudo indica que a da esquerda é um personagem novo e a da direita só tá ali pra representar e tal. Não tem nada de novo nem especial nele. Então comenta aí o que você achou desse personagem. Se você acha que vai vir. E comenta também qual habilidade você acha que ele vai ter. Deve ter alguma coisa a ver com robô, alguma coisa a ver com visão, talvez. Eu acho bem apropriado. E agora pra finalizar, bora falar sobre a calça angelical grátis, né. Que vai estar chegando amanhã. Quem fez o login todos os dias esse mês vai estar conseguindo ganhar a calça angelical feminina totalmente grátis. E amanhã com certeza vai ter um vídeo trazendo, falando sobre isso aí. Resgatando essa calça. Que é o sonho de muito jogador mesmo sendo a feminina. E sobre a esquerda o cubo mágico é assim que vai aparecer. Algumas pessoas receberam. Vai aparecer resgate, recompensas de atividade. E vai aparecer o cubo mágico. E pode aparecer também algumas caixas de fragmento. Isso é um print. A calça é edição. Mas o cubo realmente o print aparece assim. Mas é isso aí. É nóis. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau.